É uma cirurgia que a gente faz com os pacientes que tem desgaste da articulação, que a gente chama de artrose. Normalmente a gente opera atleta de bimbo, né? Não atleta olímpico. É uma dor muito ruim, que me incomoda pra muita coisa, limita pra muita coisa. Tô aqui pra fazer uma cirurgia de endometriose. Bastante dor pélvica e limitações das suas atividades e tudo mais. O Rodrigo, ele tem 40 e poucos anos, joga bola. Numa dessas jogos da vida, ele fez um machucado no menino. O problema dele foi uma ruptura de manguito e dessa vez ele rompeu o tendão da frente. Eu já tô aqui pra fazer a minha décima primeira cirurgia da carreira.